Nesta terça-feira, a mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 15 graus e a máxima hoje será de 22 graus. Mais frio que ontem, né? E com as temperaturas caindo, tem previsão de chuva para Três Lagoas hoje. Vamos aguardar, né? Abrindo aqui a janela do TVC, vamos saber como que estava o tempo hoje, logo de manhã, aqui em Três Lagoas. Olha aí, primeiramente, imagens da nossa natureza aqui de Três Lagoas. Ainda no inverno, temos bastante flores aqui nos IPs e nas outras árvores que tem essa maravilha de cores na nossa cidade. Essas imagens são lá do nosso cartão postal, da nossa Lagoa Maior e olha, gente, como que hoje estava de manhã aqui na nossa cidade. Mínima de 15 graus, neblina bem fininha aqui em Três Lagoas e como eu falei para vocês, né? Para nós traslagoenses, muito frio pela manhã. Estava falando da nossa natureza e olha, imagens também, né? De folhas e flores caídas no chão que mesmo assim continua muito bonito aqui na nossa Lagoa Maior. E amanhã, né? Já não tem previsão de chuva, mas as temperaturas continuam baixas aqui para Três Lagoas e as demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Vamos conferir aqui agora no nosso painel como que fica a quarta-feira aqui para nós. Olha, Três Lagoas, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Braslândia, mínima por lá é de 14 e máxima de 20. Água Clara, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Aparecida do Taboado, olha, mínima de 16 e máxima de 25, já começa a subir aqui, né? Para Naíba, ó, mínima de 15 e a máxima de 26, mas um pouquinho mais quente do que Aparecida. E Inocência, mínima de 14 e máxima de 24 graus.